Sabe o que é legal? A Gisele nunca sabe o que vai ser gravado. Ela chega assim, chegou a ligar a câmera e ela fica assim. Vamos falar do quê? Repeteco no canal, a gente já fez um vídeo aqui em 2018 e a gente voltou pra conferir se o serviço continua ok da churrascaria Búfalo Branco, uma das melhores de Foz do Baçú. Não é, amor? A luz tá atrapalhando um pouquinho ali, deixa eu virar pra cá. Gente, eu tô com o olho vermelho, desculpa, trabalhei o dia todo hoje, né? A gente vai dar muito, muito, muito cedo. Gisele, essa maquiagem sua, eu acho que é da Miss Rosé. Olha o jabá, não, olha o jabá, gente. Então vamos parar de papo e vamos comer, tá certo? Tô mostrando pra vocês só isso aqui por enquanto, hein? Tô, gente. Eu quero. Tá bonita. A gente vai colocar aqui no prato, ó. Agora ficou mais bonito o prato, hein? Então, pessoal, a gente chegou um pouquinho tarde, né? Mas aí você tem aqui, ó, um alazém de quatro queijos e um risoto de palmeira. Um macarrãozinha bolognesa, uma buqueca de peixe acompanhada de purê de batata. E Natal, né? E aí uma bacalhoada, tá vendo, ó? E aí você ainda tem uma opção de fumo de drogonofe de carne. Além disso, a opção de frios, ó. Tudo que você tá vendo aí, ó. Ó, tá vendo, ó? Então você tem aqui... Estamos na terra dos árabes, né, galera? Então, olha lá. Molhozinho, salada. Parece que o povo só gosta de carne. É só pra dar água na boca. Olha quanta coisa. Ó. Vamos olhar o mundo das carnes ali? Tem uma coisa que às vezes é mais saborosa que a carne é quando você escuta esse estalo. Não é? Esse estalo de que, assim... Salzinho. O salzinho. E aí eu quero começar assim... Deixa eu mostrar pra cá. Lá, isso, ó. Olha, esse abacaxi, meu irmão, né? É uma parada que depois de você comer tanta carne, você pega com essa brasa no fundo. Olha isso. Não tem imagem mais bonita. Bom, a gente tá mostrando... Ó, olha esse carneiro, galera. Com essa brasa no fundo. É só pra abrir o apetite. A gente tem aquela picanhazinha lá no fundo. A gente chegou a mostrar ela já. A gente mostrou a outra. Essa já tá mais no pontozinho, né, ó. Essa já tá mais... Olha... Galera, o cupim daqui... Aliás, pra errar no cupim tem que ser muito ruim. A gente tem aqui, ó. Ela não tá no ponto ainda. Tá ali assando. Do porco, né? Essa é a picanha... Oi? Copa suinha. Copa suinha. Olha só a capinha de gordura dela. Que coisa linda, ó. Daqui a pouquinho ela tá pronta pra ser servida. Então você tem uma variedade top, tá botando mais um abacaxi aí, ó. Show, hein? Acabei de pegar um pudim aqui. Acabou disso aí, gente. É isso mesmo? O cara tá perguntando pra mim aqui se eu parei de comer. Não aguento mais nada. O povo gosta de doce aqui. Gosta, é verdade. Gosta, né? Salada ninguém quer comer, né? Muito pouco. Muito pouco. Mas, ó. Tem essa torta... Essa é uma torta de bolacha. Parece até um brigadeiro, na verdade, né? Sim, sim. Olha, não tá sobrando nada, gente. Eu só tô mostrando o final da noite. Também o cara vem comer quase 10 horas da noite e ele quer o quê, né? Né? Ó, um doce de tapioca. Olha, quanta coisa. Doce de leite. Esse aqui o quê? Esse é o doce de leite e esse é o doce de tapioca, né? E eu tô atrapalhando você, não tô? Vou mostrar o pudim, que o pudim eu gosto. Nossa, essa moça gordinha tá ficando pronta, rapaz. Gente, ó. Tô seguindo a cara a mais, ó. Que delícia. Tá vendo isso aí, ó? Jujuba. Mas isso daqui é a minha paixão, esses pudim de leite aqui, ó. É claro que eu vou comer de sobremesa, apesar de ter uma salada de fruta, né? Mas eu vou detonar isso tudo aqui. Vamos ver o que tá gostoso. Olha isso. Ah, tem, ó. Esse daqui devia tá bom, porque olha, o prato tava cheio e agora ele tá vazio. Você quer comer uma maçã na churrascaria? Não vai comer maçã. Bom, esse bife de chouriço tá simplesmente sensacional. Eu pedi uma fraldinha e uma bananinha. E a Gisele tá comendo um cupim. Cadê a Gisele, hein? Fugiu. Foi pegar um palmito, galera. O senhor Adelino, não foge não, senhor Adelino. O senhor Adelino colocou uma picanha aqui no meu prato. Que pode ter alho ou não. Esse é o senhor Adelino, que a gente tem que fazer um... Ele já apareceu no outro vídeo, né, senhor Adelino? Vai ficar famoso. Mas vamos mostrar a galera toda, né? Não é só o senhor Adelino que a gente tem aqui. A gente também tem... Obrigado. O Valdenino. Oi? O Valdenino. O Valdenino, ó. Que tá com esse queijinho com alho aqui detonando. Que já tá no meu prato. Alho não, né? Alho eu não quero não, senhor Valdenino. Tá certo. Obrigado, galera. Valeu, chão de bola, ó. A Gisele não é de comer carne, mas a gente tá detonando, né? Ó. Eu só quero mostrar o abacaxi lindo. Isso. E já tá no prato aqui pra Gisele, ó. Isso daqui é top, gente. Eu já tô com cara de sono, né? Na hora de ir embora dormir, né? Não. Mas eu já mostrei o sobrevivo. Você já não viu. Ele quer... Esse moço tem problema. Deixa eu mostrar ele aqui, ó. Ele tem problema. Eu não quero mais carne. Agora eu quero só o pudim, entendeu? Eu não quero o pudim. É Luciano. Tudo bem. Toda churrascaria, né? Eu quero carne, carne, carne. Mas agora eu quero o pudim. Amor, a mesa ali, você não viu. Tem doce, 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 doce. Vamos lá comer. A gente não vai chamar um Uber, não. A gente vai chamar um reboque depois. Um guindaste pra levar... Vamos comer o doce lá. Pessoal, é o seguinte. Tá aqui os contatos, tá vendo? Endereço. Bom, o preço cheio é R$90,00. Mas se você é inscrito aqui no canal, você pode ligar, ó. Aqui tá o cardápio aí, o sininho, ó. As opções de carne, ó. Tá vendo, ó. Se você ligar pra cá, você vai ter 15% de desconto. É só falar, cara, eu sou inscrito no canal Master E. E a gente tem esse descontinho. Vou tirar pro seu cofre. Tem um mapinha aqui, tá vendo, ó. Bem fácil de chegar. Então você vai pagar mais ou menos aí algo em torno de R$76,00. Tá? Aqui, ó. Então, povo, é o seguinte. A gente esteve aqui ano passado, a gente gostou muito. E sem dúvida nenhuma é uma das melhores opções. É, pra você que vem a Foz do Boa Sul, o Pompas do Paraguai, o Porto Boa Sul, né. Se você quer comer numa churrascaria, rodízio, que vai te servir. Eu tenho certeza que você vai ficar bem satisfeito. Vou deixar a Gisele dar a opinião dela também, que ela tá lendo o telefone agora. Ela não sai do telefone, entendeu? E continua sendo uma ótima recomendação 2019. Sei lá, 2020 eu volto ou volto antes? Brincadeira. É claro que eu vou voltar antes, porque a gente tá sempre variando. visitando antigos estabelecimentos que a gente já gravou. Então a intenção é essa. Gravamos ano passado, vamos fazer repeteco, pra ver se o serviço melhorou ou piorou. O que eu posso dizer pra você é que a gente continua com o mesmo padrão. Vamos ver o que a Gisele tem a dizer. Gisele, maquiada? Fala. Não tô maquiada, só fiz um negócio no olho, só ele tá achando que eu tô maquiada. Tá. E aí? Gente, o que que acontece? Eu acho que antes de qualquer coisa é o atendimento, né? O atendimento é muito legal aqui. A gente tem um carinho muito grande, parece que a gente já conhece eles há muito tempo. Óbvio que não é só isso, né? A comida também faz parte. A comida é muito perfeitinha, a carne é maravilhosa. Então assim, não tem o que falar. É um ambiente muito familiar, onde a gente se sente acolhido. Eu acho que esse é um dos diferenciais da casa. Por isso que a gente quer sempre voltar. Eu gosto muito. Eu acho que quando a gente é bem recebido e recebido como se fosse especial... Tá a família, né? É como se a gente fosse uma pessoa conhecida. Isso eu acho que é um diferencial. Hoje em dia, nesse mundo em dia, é tudo tão rápido, né? Mas eles têm um carinho muito grande. Me perguntar se você quer mais alguma coisa. É muito legal. Não, é diferente também, sabe por quê, amor? Se você for ver aqui, a galera é aquela galera da antiga, sabe? É aquele garçom que trabalha aqui 10 anos, 15 anos, 20 anos. Que coisa que a gente não vê mais nessas redes que cresceram, né? Com um certo marketing. Então isso, pra mim, é um diferencial que me faz vir aqui. Eu gosto, entendeu? Os doces, gente. Parece que eu tô sendo atendido pelo meu tio, né? Exatamente. As pessoas que a gente conhece, né? É um caminhão de doces que tem um... Depois de você ter comido um caminhão de... Amor, ninguém comeu a salada. Ninguém comeu a salada. Tu ouviu? Eu não comeu a salada. Eu não comeu a salada. Eu comi uma pimenta biquíni. Só. Mas doce você comeu pra cacete. Outra coisa, o abacaxi, aqui eles fazem com canela nas casqueiras, gente. Não, mas você comeu doce pra cacete. Fala a verdade. Eu tô comi um doce olhando com doce. Eu tô mais... Tate. Então, gente, eu tenho que rir com a minha esposa. Ela tá lá, ó. Tá vendo? Tenho que rir com ela, porque é a figura, né? E ele comentou comigo, amor, que se você ligar pra cá, falando que é inscrito no canal, você tem 15% de desconto. Então, eu vou dizer. Que é 90, passa a ser 76 reais. Maneiro, hein? Gostei. Aí... Aí nós vimos vantagem, moço. Pessoal, se inscreve no canal, dá aquele like maroto aqui embaixo. A Zélia adorou essa palavra, maroto. Passou de 40, eu tô achando que é jovem. Então, gente, ó. Boa semana pra você, que o Papai do Céu abençoe a tua vida. E aí a gente vai lavar roupa suja por aquela história de 40 anos. A gente vai discutir a noite toda, tá? Fica com Deus.